Como que você vê esse pódio? Como foi a corrida para você? Bom, para mim é minha primeira corrida. Até hoje eu só havia treinado com esses caras. Enfim, a minha estratégia era se manter de pé hoje, era ficar em pé. Missão cumprida, o pódio, eu acho que é só a cereja do bolo. Além disso, o que eu fiquei bem satisfeito foi com o meu desempenho nos treinos de ontem. Eu melhorei minha marca pessoal. Isso para mim também foi uma grande satisfação por eu andar há pouco tempo ainda de moto, em circuitos. Tenho a agradecer o Bruno, o Rafael Gomidi, que nós dividimos o boxe. E são caras extremamente generosos comigo, que são minhas referências ali dentro. Aos meninos da oficina, enfim, os mecânicos, as meninas da equipe. Agradecimento aos amigos que vieram de Campinas para cá, Rafael, Lucas. Obrigado por vir assistir. E é isso. Daqui para frente é adquirir um pouco mais de nível para andar com eles. O Matheus eu já conheço há algum tempo. O Fabinho é conterrâneo meu, sou natural do São José do Rio Preto. Sei que tem um nível bom, bom para excelente. O Matheus é um moleque que está arrebentando, já conheço ele há algum tempo lá de Campinas também. Espero poder estar dividindo mais o grid com eles e ter um nível técnico assim como o deles. Isso aí, obrigado. Estou super satisfeito. Ótimo, parabéns. Fábio? Como foi a corrida para você, Fábio? Boa tarde a todos. Minha corrida foi muito boa, apesar de... A última vez que eu andei foi em agosto do ano passado. Estou muito enferrujado, o preparo não está bom. E eu fiz um acerto na moto, não ficou muito boa. E a pista também não estava legal hoje, estava meio molhada. Mas a intenção era chegar ao final. A intenção não era nem pódio, né? Eu achei que não fosse pegar, mas em quarto lugar estou muito contente. Queria agradecer meus patrocinadores, a Cinco Mulheres, a Ultravox, a Dinomania, que preparou minha moto. E a original Motor Saga, o Gerasa Tuba. Legal. Parabéns. Obrigado. Leonardo, terceiro lugar, esperava esse resultado, foi uma corrida difícil, como foi? Sim, eu esperava esse resultado, foi um resultado satisfatório. Os dois aqui andam para caramba, ainda não estou no nível deles, estou chegando lá. Mas a corrida foi muito boa, estou melhorando gradativamente cada etapa, venho melhorando. Estou acertando a moto, estou ainda com problema de suspensão na moto, de acerto de suspensão. Mas foi muito boa, muito legal a corrida, muito bacana. Queria agradecer ao meu patrocinador, a Shark, pelo apoio aos meus amigos e minha namorada também. Obrigado. Legal, parabéns. Herbert, essa diferença de idade, não sei quantos anos você tem, do Matheus, jovem, novo, vem toda a garra. Isso daí atrapalha um pouco o seu desempenho, está satisfeito, poderia ser melhor? Como foi a corrida? Com certeza, a diferença de idade é meio terrível. Eu já tenho 41, então chega no final, fica um pouco cansativo. Galera aqui está super afiado, sangue novo, então tem que estar dando tudo de mim mesmo, essa é a verdade. A corrida foi super difícil, tenho que dar parabéns aqui, que andou super bem, perdi a corrida na última volta, liderei todas as voltas. E é assim, né, meu, estou correndo com um pneu velho, não tenho patrocínio ainda, sou só eu sozinho, minha equipe é a minha família ali. E queria agradecer a Zangrossi Race, que é a minha família, e a Alpinistar, que está me ajudando aí com o equipamento. Só agradecer a todos, obrigado. Legal, obrigado. Matheus, novamente, você que ainda é o líder na sua categoria, como foi a corrida? Satisfeito? Seu companheiro de equipe, o Faustino, ele saiu da corrida, isso te atrapalhou um pouco, te deixou um pouco abalado? Você soube disso, não? Olha, primeiramente, eu acho que fiz uma boa largada, consegui até largar na frente de algumas pessoas de outras categorias também. E com relação ao Faustino, eu vi o problema que ele teve, mas logo que eu bati o olho, vi que já estava tudo bem, já que ele estava de pé, problema de câmbio. Mas com relação à corrida, eu acho que não fui bem, porque tudo bem que eu tenha ganho, mas o Heberti me passou aqui, começou a abrir, eu comecei a falar, não, não é possível, vou começar a acelerar agora de novo. Eu estava um pouco indeciso em alguns trechos da pista, porque estava realmente complicado, mas aí eu falei, meu, vamos para o tudo ou nada agora. Eu comecei a buscar, buscar, buscar e consegui, felizmente, consegui na última volta fazer uma ultrapassagem nele e consegui ganhar a corrida na categoria.